Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô de volta pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje a gente vai falar sobre como ajudar um cão a desligar mente. Principalmente quando a gente quer evitar essa questão de ansiedade e separação e a gente quer criar um cachorro que esteja bem no espaço dele, com ele mesmo sem ficar sempre com essa necessidade de estar perto das pessoas, tá? Então vamos ler a pergunta que veio da Nicole. A Nicole disse o seguinte Oi Raquel, tenho um speech de 4 meses tô com ele há 2 semanas. Ele é ótimo, não tem problemas com latidos, já tem educação sanitária sabe andar na guia, não tem reatividade no passeio mas eu percebo que ele é muito ansioso e apegado a mim não consegue relaxar se não tem alguém por perto sempre em alerta e qualquer barulho ele se assusta Tô meio perdida por onde começar o treino de place e da caixa pois ele não atende bem ao comando fica Tô providenciando uma caixa de transporte, mas tô perdida em relação ao treino Você poderia me dar uma dica em relação ao treino de relaxamento e ansiedade de separação? Obrigada Nicole, querida, obrigado por mandar sua pergunta Eu acho que o seu exemplo é um exemplo legal de você dê o passo na direção certa no sentido do que a gente chama de básico, né? Seu cachorro sabe fazer o estilo no lugar certo ele sabe andar na guia ele não tem problema na questão da caminhada ele não é reativo com outros cães porém, ele tem essa inabilidade de ficar sozinho, né? Como você já tá familiar com a ideia das minhas sugestões você sabe que eu ia com certeza falar sobre a caixa e o place, tá? A caixa de transporte e o place são duas situações similares com algumas diferenças importantes pra você entender Então vamos falar dessas duas coisas primeiro, tá? A caixa de transporte vai ser o lugar seguro onde o seu cachorro vai ficar quando ele não puder ser supervisionado E esse não puder ser supervisionado não é só quando você não está em casa, tá? É muito importante que vocês entendam isso que cães precisam estar bem na caixa de transporte principalmente quando a gente também está em casa Lembre que você não pode fazer o seu mundo girar ao redor do cachorro Várias situações domésticas vão exigir que você esteja em casa e o seu cão não esteja perto E mesmo que ela não exija, o seu cachorro precisa aprender a passar por isso, tá? A gente nunca sabe o dia de amanhã você nunca sabe quando vai vir um prestador de serviço na sua casa quando vai existir uma situação onde o seu cachorro não necessariamente pode estar incluso e ele precisa estar em um lugar seguro, quieto e tranquilo, relaxado, no espaço dele, tá? Então qual a diferença da caixa de transporte pro place? O que é o place? O place, o nome place em inglês significa lugar Então nada mais é do que o seu lugar Eu gosto de fazer esse exercício numa superfície específica pode ser uma caminha suspensa, pode ser a própria caminha do cachorro mas que você traga ela em ambientes diferentes e faça o cachorro trabalhar isso Você mencionou que o seu cachorro tem dificuldade no fica e isso é supertípico de cães que não estão acostumados com esse grau de distância, duração e tolerância nesse sentido, né? Quando você começar o exercício do place, nada mais vai ser o se fica, né? O fica não é um comando que eu necessariamente treino porque o fica está implícito em todos os comandos que você faz com o seu cachorro Então, se eu peço pro cachorro deitar e eu não liberei ele do deita o deita, dentro desse deita já tem o fica Isso vale pra qualquer outro comando Então o fica está dentro dos comandos já Por isso é importante você criar um comando de liberação Como você pode começar a criar a duração no place com um cachorro que não sabe fazer isso? Você vai conduzir ele na guia até o place Quatro patas no place O seu cachorro, se ele já sabe sentar, pede pra ele sentar Paga um grãozinho de ração, pede pra ele deitar, paga um grãozinho de ração Você vai fazer muitas repetições nesse sentido E se vocês assistirem aos meus vídeos dos cursos anteriores Normalmente eu faço bastante isso Com os cães no início Que é apresentar essa direção de onde ele está para o place O que fazer no place e como esperar no place Então, você vai usar a sua mão Você vai ter a sua mão pra, na verdade, direcionar o cachorro com a guia E você vai segurar a ponta da guia pra garantir que o seu cachorro não vai sair Esse treino é com guia Talvez um dos motivos pelos quais você tenha dificuldade de treinar o fica com o seu cachorro É porque provavelmente você criou uma dinâmica onde os seus treinos são livres São treinos sem guia Então toda a fase inicial de treinamento do cachorro é com a guia Então a guia vai servir pra que você possa trazer ele de volta Caso ele saia, é assim que a gente cria a duração Então, você tem dois elementos que compõem a duração A construção da duração do exercício pro cachorro A restrição, no caso é a guia Que é o que vai te permitir mostrar até onde vai a limitação do exercício E como que ele faz pra voltar E você pode ter um elemento de recompensa Que pode ser parte da comida do dia Você pode alimentar o seu cachorro só nesse exercício Se você quiser, durante uma semana ou dez dias Isso já vai facilitar bastante Isso vai fazer com que você motive a duração Ou alimente a duração no exercício Mas o que vai fazer ele ficar é a inabilidade dele sair E no início, se é só a guia que você tem, é a guia que você vai ter que usar Então, qual a diferença do place pra caixa de transporte? No place, o cachorro precisa aprender essa dinâmica E essas correções da expansão do perímetro Ou seja, quando o cachorro tenta sair do perímetro Essas reposições ou essas correções vêm de você No caso da caixa de transporte É a própria caixa de transporte que faz isso Porque ela é autolimitadora Porque o cachorro não pode sair Ele não tem como sair Então, você pode usar a comida do dia pra construir as duas coisas Você pode separar parte da comida do dia pro seu cachorro comer na caixa E você pode separar parte da comida do dia Pra você alimentar ele durante o exercício do place Mas se você tem essa dificuldade Você vai ter que fazer múltiplas estações por dia com ele, tá? E o place é um exercício móvel, tá? Você pode fazer ele na sala, no escritório, no quarto, na cozinha Onde você quiser Mas eu acho que o grande erro das pessoas nesses exercícios E também, às vezes, na adaptação da caixa de transporte É A gente espera que o cachorro receba essa informação E aceite isso muito rápido E muitos cães não são assim Você vai ver cães que vão protestar Principalmente na caixa de transporte Vão gritar, vão chorar, vão latir, vão fazer acontecer E, às vezes, a gente não tem a disponibilidade e energia de passar por isso De saber como corrigir esse processo todo Seu cachorro é pequeno, tá? Então, por ele ser um pouco mais inseguro, como você falou Existe uma chance muito grande dele gostar muito da caixa de transporte Cães com essa característica tendem a gostar bastante da caixa de transporte O que é uma vantagem pra você Você talvez tenha um pouco mais de trabalho na construção do place Se você der muita liberdade pra ele, tá? Talvez o segredo pra você construir um bom Uma boa resposta no exercício do place Como uma boa resposta em qualquer outro treino que você faça com o seu cachorro É você eliminar variáveis O que eu quero dizer com eliminar variáveis? Quando você usa a caixa de transporte E você tira o cachorro da caixa Pra fazer qualquer coisa com ele Tudo que ele fizer fora da caixa Ele depende de você Agora, se você não usa a caixa de transporte Você vai aleatoriamente, em momentos diferentes do dia Pegar o seu cachorro pra treinar Mas o resto do dia ele vai ter mil alternativas Isso faz com que o cachorro resista muito mais Ou mostre muito mais objeção Diante de coisas que ele não tá afim de fazer do que o contrário, tá? Então, minha dica pra você é Começa as duas coisas juntas, tá? Invista numa caixa de transporte Ele é pequeno Então a caixa pequena vai servir pra ele Se você comprar da variquina pode ser a pequena Ou a média Se você quiser dar um pouco mais de espaço Tem modelos similares Eu sei que a variquina também falta aí Mas na PET e na Cobase Vocês acham modelos bem parecidos Que servem também É só você ver o tamanho direitinho E comece a trabalhar isso Dentro da caixa de transporte Põe um colchonetezinho Um edredonzinho O que você quiser pra fazer aquilo ali Ficar sempre bem confortável pra ele, tá? E comece a usar a caixa Não ceda Eu vou falar pra vocês que assim Boa parte dos cães que vêm pro intensivo aqui Nunca usaram caixa de transporte Protestam na primeira semana Às vezes mais do que isso E eu não cedo Eu deixo muito claro pra eles Que é isso que vai acontecer E todos eles saem daqui Super adaptados Eu nunca tive nenhum cachorro Que nunca se adaptou à caixa A diferença é o tempo de objeção Alguns cães vão mostrar mais objeção Outros menos Outros nenhuma objeção São pérolas raras Mas eles existem E normalmente tendem a ser os cães mais inseguros Então Comece por aí, tá? O que mais tem no meu canal É vídeo dessa primeira fase E se você usar a parte da comida do dia Você tem uma chance grande Do seu cachorro criar uma referência legal pro place, tá? Mas Não corra pra fazer esse exercício Sem guia Tá? Os cachorros que vocês vão me ver Fazendo esse exercício sem guia Estão de colar eletrônico E pra um cachorro graduar Pra ir pro exercício do place Sozinho Sem equipamento nenhum É muito tempo de place São anos de treinamento, tá? Então Não parta do princípio Que o seu cachorro sabe tudo Principalmente se você tá numa fase Onde o seu cachorro é muito jovem Use a guia A guia vai ser sua melhor amiga Nessa primeira fase de treino Tá bom? Mas vá por aí Eu acho que você tem uma grande vantagem Que o seu cachorro já tem Coisas legais no lugar Mas Essa distância Pra você evitar essa ansiedade Você precisa trabalhar isso Sem caixa de transporte Vai ser muito difícil Até porque você vai sentir dificuldade No início da introdução do place Vai chegar uma hora que Você vai ter que parar aquilo ali E fazer outra coisa E nessa hora O seu cachorro tem que voltar pra caixa E não tem problema Só a caixa Eventualmente Ficar no seu escritório No lugar que você esteja no início Mas eventualmente Você vai criar essa distância aí Sair do ambiente E assim vai Tá? Mas eu tenho Alguns vídeos na prática Que mostram isso Se você quiser dar uma olhada Mas não tem segredo É pôr a mão na massa de fazer Tá bom? É isso tá gente Joguem duro Caixa de transporte Eu sei que eu falo bastante Aqui nos vídeos De perguntas do dia Porque absolutamente Faz a diferença pra vocês E seus cachorros Se vocês querem gerenciar bem O dia dos cães de vocês E evitar surpresas Caixa de transporte Representa controle Esse controle Se você tem Tudo na vida Do seu cachorro Fica mais fácil Com você Tá bom? É isso gente Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau